... dos requerimentos do Partido dos Trabalhadores. Deputado Artumai. Em relação a emenda de plenário número 1, emenda de plenário número 2, emenda de plenário número 3 e 4, nós, nosso parecer, nos tidos pela adequação financeira e orçamentária, mas nós somos contra em relação ao mérito. Portanto, o nosso parecer é pela rejeição.